Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje é dia de falar de um serzinho pequeno chamado de homúnculos. Você já ouviu falar disso? Bem, nossa história começa há muitos e muitos anos atrás quando o ser humano começou a ter uma relação mágica com o meio ambiente e ele começou a procurar entender por que os fenômenos da natureza aconteciam e sem saber direito como explicar isso, ele começou a atribuir nomes para esses fenômenos e associar isso com algum ser divino, algum ser superior, alguém que está acima da vontade humana e que é muito poderoso. Esses humanos então começaram a criar certos lugares que eram sagrados, como por exemplo o lugar onde um raio atingia, o lugar onde passava uma chuva e derrubava muitas árvores. Esses lugares por alguns motivos se tornavam sagrados e outros lugares eram tão sagrados que ele chegava a marcar esses lugares com pedras. Essas pedras evoluíram para pequenos altares. Esses pequenos altares evoluíram para pequenas figuras que podiam ser carregadas. Então os humanos começaram a produzir o que a gente vai chamar dos primeiros talismãs, amuletos, os charmes em inglês, que são aquelas coisas que eles carregavam com eles para trazer boa sorte, para trazer uma boa caçada, para que eles fossem protegidos por aquele deus ou por aquela entidade que eles acreditavam ali que poderia protegê-los. E com o tempo isso foi ganhando ares mais estéticos, começou a passar a ser uma pulseira, um anel, um colar, até que chegou em pequenas representações de seres humanos ou de animais que representavam aquela energia ali condensada naquele amuleto ou naquele talismã. Foi aí que os seres humanos começaram a empregar capacidades mágicas a objetos e acreditar que era aquilo uma extensão daquele deus. Dá para entender, o cara carregava um pedacinho ali de madeira esculpida de um lobo, ele tinha a força do lobo ali dentro daquele talismã. Ou ele fazia um artesanato ali com uma pedra, alguma coisa que ficava muito parecida com o ser humano. É como se ele conseguisse ter o poder daquele humano, que poderia ter sido um grande guerreiro da aldeia dele, da tribo dele. Então ele emprestava essas características para aquele amuleto. E a partir daí você tem como se fossem miniaturas desses humanos ou desses animais sendo carregadas com você e te emprestando características mágicas super especiais. Com o tempo isso foi evoluindo e a gente vai chegar em grandes personagens da história ocultista como Tritemius, Paracelsus, Dippel, que vão tentar reproduzir esse processo, só que em vez de se valer de estátuas, de objetos inanimados, eles vão tentar criar realmente um homúnculo de verdade. Ou seja, algo que seja orgânico, algo que fale, que pense. E como é que isso aconteceu? Bem, um dos primeiros registros que a gente tem é de Paracelso, que dizia que se a gente pegasse o sêmen masculino, colocasse dentro de esterco de cavalo, numa entorta, que era um fogo, um forno alquímico, e deixasse lá, cozinhando ali por 40 dias, um homúnculo nasceria dali. Outro cara que tentou fazer isso é o Dippel, que a gente já falou no vídeo de alquimia, que era o cara que vivia lá no castelo Frankenstein, que provavelmente deu origem ao livro da Mary Shelley. E esse homúnculo do Dippel era feito com sangue menstrual num ovo. E também, depois de um certo tempo, esse ser nascia. A gente vai achar lendas disso pelo mundo inteiro, em várias mitologias. Elas não são tão comuns, mas elas existem para quem procurar. Na mitologia hebraica, por exemplo, a gente tem o Golem, que nada mais é do que algo parecido. Um ser moldado originalmente da argila, mas que a gente encontra outros textos falando sobre carne, ferro, madeira, mas originalmente moldado pela argila, com um símbolo específico com letras hebraicas na testa, que ele criaria a vida, e ele responderia e atenderia ao grande mago ali que o invocou, ao grande cabalista. Mas aí fica a dúvida, para que serve o homúnculo? E numa prática mágica, o que ele é exatamente? Bem, o homúnculo seria um assistente do mago. Então ele teria algumas funções. A primeira seria de defesa. Se alguém fosse atacar o mago astralmente, o homúnculo seria um imã disso. A primeira barreira de defesa. Se aquele homúnculo fosse destruído, ou tivesse algum pedaço despedaçado, alguma coisa assim, é porque o mago estava sofrendo, naquele momento, um ataque astral. Outra função era um auxiliar energético. Às vezes o mago precisava de uma espécie de uma gema de energia, ou um banco de energia, ou um powerbank da Idade Média. E aí ele ia lá e sacava essa energia desse homúnculo, trazendo essa energia para ali, para a magia dele. Então usava ele meio como um servidor, como um banco energético para isso. Uma outra função era fazer pequenos serviços. É muito comum alguns contos da Idade Média, e um pouquinho mais antigos, falando sobre homúnculos ou golems, que iam lá e executavam alguma ação para o mago, como, por exemplo, matar alguém, ou ameaçar alguém, ou plantar uma prova de um crime que a pessoa não cometeu na casa dela. Porque esses homúnculos podiam ser, no caso do golem, do nosso tamanho, ou, no caso de alguns alquimistas, uma criatura de 12 polegadas. O que são, na prática, essas criaturas? Seriam elementais que habitariam esses pequenos seres. Então não são almas humanas, não são almas que foram criadas como animais, mas seriam o que está entre os animais e os humanos, que são elementais. O que são elementais de forma bem sucinta? São seres que representam essências naturais. Então, por exemplo, as salamandras seriam os elementais do fogo. Elas representam a energia do elemento fogo ali na natureza, e são os guardiões, ou as guardiãs, dessa energia. Assim como os silfos, são as energias que protegem o ar, as ondinas protegem a água, e os gnomos, ou os anões, protegem a terra. Então, por exemplo, você poderia criar um homúnculos com um elemental da terra para te proteger fisicamente, ou para te trazer prosperidade. Um homúnculo com a energia do ar, para te trazer acessos mais superiores, mais sutis ao mundo da espiritualidade. Uma salamandra do fogo, para que você tivesse vontade, ação, para que o seu mental estivesse sempre funcionando, e bem alimentado pelo fogo, da combustão elétrica do seu cérebro. Ou uma ondina, para lidar com as questões emocionais, para ter uma proteção emocional, ou lidar com questões emocionais externas. Então, você podia trabalhar com alguns tipos de elementais para trancar ali dentro desse homúnculo, e ele vira uma espécie de serviçal. Como os elementais não têm livre-arbítrio, eles são essências daquela energia, para eles, ok, trabalhar dentro de um homúnculo. É uma forma dele expressar a energia essencial a qual ele faz parte. Então, sem grandes problemas éticos na Idade Média, com aprisionar pequenos elementais dentro dos homúnculos. Existem algumas versões que dizem que algumas pessoas se disponibilizam a se prenderem nesses objetos, alguns espíritos de pessoas encarnadas, mas são casos raríssimos de aparição, e normalmente são feitos em determinados meios mágicos muito específicos. Na grande maioria dos casos, os magos sabem que existem elementais, que entrariam de livre e espontânea vontade a serviço dessa energia elemental, e entrariam no homúnculo sem grandes problemas. Um desencarnado talvez tivesse que fazer um pacto, talvez tivesse que ser preso dentro de um homúnculo, em algum momento ele podia se rebelar. Então, dentro dessa visão de criação de homúnculos, você pode se valer de um elemental, que é muito mais fácil do que se valer de um desencarnado, que pode ser que um belo dia não esteja lá no seu melhor humor, e não queira te ajudar naquele momento em que você vai mais precisar. Uma outra forma de trabalhar o conhecimento do homúnculo é tentar entender ele de forma metafórica dentro da alquimia. A gente já falou do albedo, do rubedo e do negredo. Então, o negredo é a destruição de um corpo, de algo até virar cinzas. O albedo é a refação daquela forma, para que ela ganhe uma ânima novamente, uma forma novamente, e no rubedo ela ganha vida. Então, seria bem o processo alquímico de destruição de um material, de remodelagem daquele material, e de colocar vida dentro daquele material, para que ele tenha a sua própria animação, a sua própria alma, quase que o seu próprio espírito. Então, isso pode ser uma metáfora também de renascimento de processos, de pequenas partes nossas, que precisam ser refeitas, remodeladas e ganharem vidas novas, para que nos sirvam da melhor maneira possível. Então, independente, se você acredita que o homúnculos, ele é um ato mágico, e que ele pode ser criado de verdade, ou que ele é algo metafórico, ele representa humanamente, simbolicamente, algo que está ali para nos proteger, algo que está ali para que nós entendamos melhor certos aspectos humanos, ou elementais da natureza. Então, nada mais é do que uma troca que nós fazemos com homúnculos, ou que nós entendemos metaforicamente, como pequenas partes dentro de nós, que precisam ser trazidas à luz da consciência, e trabalhadas. Não devemos misturar homúnculos com familiares. Familiares normalmente são animais que acompanham os magos, como os gatos, tão famosos e tão comuns nas histórias das bruxas, ou dos grandes magos. Familiares são realmente espíritos animais, ou em algum caso, os daimons, como a gente falou já no vídeo lá, sobre o eu superior, sobre essência, que entram dentro desse animal, para ajudar o mago no processo mágico. Se for um espírito animal, ele vai agir como um animal normal, mas ele vai ter ali uma característica maior de enxergar o mundo além, o mundo astral, de trazer uma proteção maior para o mago, porque ele entende melhor essa passagem entre os dois mundos. Se for um espírito elemental, que vai entrar nesse familiar, nesse animal, ele também vai fazer a sua função em termos elementais. Então, o familiar, normalmente, ele é um espírito auxiliar, mas ele tem uma característica mais ser externo, enquanto o homúnculo é alguma coisa que faz parte do mago. Lembra que na produção do homúnculo, a gente pode usar lá o sangue menstrual, o espermatozoide, no caso do Dippel. Então, você tem esse entendimento de que é um pedaço do mago. O mago fecundou aquilo de alguma forma, então ele é uma parte externa do mago. A psicologia moderna também se vale disso para nomear o córtex somestésico e o córtex motor, como se tivesse dois homúnculos vivendo dentro do nosso cérebro, um ali responsável mais pelas sensações e outro pela parte da motricidade. Isso é uma teoria que existia dentro da psicologia, ela não é muito mais usada hoje em dia, mas algumas pessoas ainda falam dessa teoria dos homúnculos na psicologia. Para quem quiser pesquisar mais sobre esse assunto dos homúnculos, pesquise sobre os homúnculos de Penfield. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando um pouco sobre homúnculos, essa criatura lendária, mas ao mesmo tempo que aparece em vários relatos alquímicos. Será ficção? Será verdade? Será que algum alquimista realmente fez um homúnculo? ou será que era só mais uma metáfora alquímica para trabalharmos nas nossas partes? Escreve aí nos comentários o que você acha, no que você acredita, se é isso, se é aquilo. Curta o vídeo, se inscreve no canal e esfirras pequenas e homúnculas para vocês. E aí A CIDADE NO BRASIL